Necessariamente trata das ideias, das atitudes, das ações e propicia o entrelaçamento da vida de uma pessoa com a sua época e com a interpretação dos fatos e das coisas então é parte de construção de um trabalho de vida Sinto-me profundamente feliz por haver participado dessas buscas naqueles dias já longínquos da minha e da sua juventude Esse livro, por certo, será um documentário Principalmente, eu diria que a cereja em cima do bolo da obra é Os Bastidores do Espiritismo E ele narra acontecimentos que se deram nos porões do Espiritismo e que trazem profunda relevância e até para a nossa compreensão do Espiritismo ou pelo menos daquilo que deveria ser o Espiritismo Dando-nos uma linha a ser seguida quando queremos conhecer o movimento espírita verdadeiramente É um trabalho muito especial e o que eu recomendo a leitura E nesse livro, César nos traz a sua larga experiência Isso é muito bom para todos nós que somos aprendizes Perre também é um aprendiz E é um aprendiz que executa uma tarefa Que executou uma tarefa E que executa até hoje com as suas palestras Com as suas viagens espíritas Enfim Perre Bem a exemplo de Galileu Ele continua se movendo É um trabalho admirável E aí, sem dúvida nenhuma Ficou claro que era necessário fazer um entrelaçamento Das várias nuances da nossa existência Desde a valorização da família Dos nossos ascendentes As experiências profissionais As experiências espíritas O conhecimento do mundo E agora com este livro Nos trazendo grandes reflexões Grandes experiências Aqueles momentos foram momentos desafiadores Uma vez que a obra deixa bastante claro Alguns tantos desvirtuamentos Que se deram na doutrina dos espíritos Eu diria que o livro É mais do que uma necessidade É uma obrigação Para quem quiser entender O que é o espiritismo E principalmente O que tem sofrido o espiritismo no Brasil E aproveitem para beber Nesta água cristalina Das exemplificações e experiências Dessa época Formando votos do coração E do pensamento Para que a obra atinja O seu mistério Consolar Iluminar E historiar As dificuldades As alegrias Os desafios Que constituem O empreendimento em torno De todo o ideal de enoblacimento humano É por isso que o livro Ficou assim mais denso Mais longo Para que reunisse Todas essas experiências De uma vida Que tem sido Relativamente longa já Onde está Onde está Onde está Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto